E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. O tempo permanece com altas temperaturas. A massa de ar quente e seco continua levantando alerta para os cuidados com a saúde. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 70%. A quarta-feira será de predomínio de sol e sem previsões de pancadas de chuva. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 21 e máxima de 40 graus. Em Paranaíba, mínima de 20 graus e máxima de 38. Em Aparecida do Tabuado, a mínima de 20 graus e máxima de 37. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e máxima de 38. E em Água Clara, mínima de 19 e máxima de 40 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você também que está acompanhando o RCN Notícias, tanto pelo rádio como pela TV. 27 graus é a temperatura neste comecinho de manhã aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar também baixa em 28%. Temos aí imagens de um céu limpinho de uma das nossas lagoas que nomeiam a nossa cidade, certo? Exatamente. Imagens do nosso negrafista Edson Carlos. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo o tempo aqui em Três Lagoas. É que amanheceu ensolarado já a quarta-feira, hein? Será que vai ser uma quarta-feira quente? Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, às 6 horas e 35 minutos, 6 e 35, porque o Isael Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo. Conforme eu disse, a gente viu aí nas imagens que o sol já brilha em Três Lagoas. Isso é sinal de uma quarta-feira quente ou não, Isael Espíndola? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa quarta-feira, tanto pela cultura quanto também pela cultura FM, claro, pela TVC, né? O nosso canal digital 13.1. Olha só, Ana, a gente tem falado sempre diariamente sobre a previsão do tempo e as pessoas já começam a me cobrar, né? Ô, Isael, cadê a chuva? Calma, gente. Depois eu fico aqui com essa cara aqui na TV, mas apenas a gente faz a leitura meteorológica que são emitidos aí pelas estações, né? Bom, nesta quarta-feira, Ana, mais um dia de calorão, hein? A previsão aí é de 41 graus para Três Lagoas. Calor intenso, baixa a umidade do ar, enfim, todos os alertas que diariamente nós falamos. Acontece que uma frente fria que já está no sul do país, ela consegue romper esse bloqueio atmosférico, né? Esse bloco de ar quente e trazendo mudanças para Mato Grosso do Sul. Inclusive, Ana, já temos notícias de que alguns municípios ao sul do nosso estado já teve garoa, já mudou aí o tempo, né? E para hoje à noite, essa frente fria chega em toda a região aí central do estado de Mato Grosso do Sul, trazendo mudanças do clima, inclusive com ventanias e possível chuva ácida, já que nós estamos aí há bastante dias numa estiagem. Essa mudança deve trazer um alívio para o calorão em outras regiões, inclusive a nossa aqui na Costa Leste, a partir desta quinta-feira e também na sexta-feira. Chuva mesmo está prevista para o sábado, de acordo aí com o site Clima Tempo, né? Eles emitiram a nota, né? O boletim da meteorologia e aí a chuva está prevista para o sábado. Mas, Ana, vamos agora ouvir aí o meteorologista Natálio Abrão, da Estação Meteorológica Uniderp, lá na capital, que fala dessas mudanças no tempo, a partir de hoje à noite, aqui para Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já está com 74 dias de estiagem e ausência de chuvas, praticamente em todas as regiões. Esta semana, uma mudança significativa deve ocorrer com a chegada de uma frente fria que já está atuando no sul do país. Esta frente fria, ela vai trazer essas mudanças com pancadas de chuvas em pontos isolados e em alguns momentos pode ser fortes e até acompanhada de granizos. A velocidade do vento será acima de 55 a 60 km por hora e essas variações podem trazer danos não só à atividade agrícola, como também nas cidades. E a tendência é que, para os próximos dias, essa massa de ar seco perca forças e teremos condições de pancadas de chuvas praticamente todos os dias até o dia 6 de setembro. Ai, que notícia ótima, Isael Espíndola! Tudo isso que a gente quer, claro que não com a ventania, né? Com essas rajadas de vento, né? A gente quer uma chuva tranquila, mas a gente está esperando tanto tempo por essa chuva, né? Mais de 70 dias sem chover, gente, é muita coisa. Ontem a gente mostrou, inclusive, aqui a situação do Rio Paraná, né? A bacia do Paraná sofre a pior seca dos últimos 90 anos, né? Está muito seco, começa a faltar água em vários locais. E vocês, Isael Espíndola, inclusive está em uma das lagoas aqui de Três Lagoas, né? Qual é a situação por aí? Como que está o nível de água? Pois é, viu, Ana? Só para reforçar aí essa mudança no tempo, essas rajadas de vento serão notadas mais na região sul e central do nosso estado. Aqui em Três Lagoas não tem previsão aí dessas rajadas de vento. Haverá aí uma amenização deste calorão. Mas como você disse, eu estou aqui na Segunda Lagoa, onde a situação, viu, Ana? Pedir para o nosso repórter cinematográfico a Descaros mostrar é bem crítica mesmo. Essa estiagem baixou muito o nível de água. Inclusive, a gente pode até ver ali as margens, né? Onde a água chegava e olha como que está seco, né? E com isso, é claro que todo aí o ecossistema dessa região sofre a fauna marinha dessa lagoa. Até noticiamos já, inclusive, que as pessoas aqui pescam, né? Inclusive, isso acaba prejudicando a fauna aqui dessa região da Segunda Lagoa. E se agrava ainda mais, Iuana, porque lá ao fundo tem uma bomba d'água onde eles retiram a água da Segunda Lagoa para manter a Lagoa Maior, que é aí o cartão postal da nossa cidade. Hoje de manhã, nós conversamos com alguns moradores aqui da região. Inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro já esteve aqui agora cedo. Não pôde esperar, né? Porque ele tem compromisso. Já analisando essa situação, porque deve, essa bomba deve desligar, porque o nível de água da Segunda Lagoa é bem crítico, viu, Ana? Então, essa estiagem castiga Mato Grosso do Sul. Você mesmo ontem noticiou aí a bacia do Paraná e o Pantanal também vem sofrendo muito aí com essa estiagem. Então, a gente fica na torcida, né? Para que essa frente fria chegue logo a Mato Grosso do Sul, a partir de hoje à noite, que traga a chuva, mas traga aquela chuva mais calma, serena e que possa aí restabelecer novamente todo o ecossistema, principalmente os nossos afluentes, tanto o Rio Paraná quanto o Rio Paraguai lá no Pantanal, porque o Mato Grosso do Sul é muito lindo e a nossa fauna, a nossa flora depende muito da água e fica o alerta para você, cidadão, fazer a sua parte também, né? Evitar o consumo excessivo de água, preservar o ambiente, porque é aqui que nós moramos e a gente depende exclusivamente deste ambiente que é tão lindo e é tão rico, tanto aqui na costa leste, na região leste, né? Cabacia do Paraná, o Sucuriú, os animais dependem de todos esses afluentes, como também na região do Pantanal. Então, Ana, a previsão aí de mudança na temperatura, esse calorão vai se desfazer, né? Já a partir de amanhã a gente já começa a ter umas temperaturas mais agradáveis e a gente fica na torcida aqui para que realmente essa chuva chegue logo em todo o nosso estado.